É isso aí galera, Brasil, Movimento Negócio, Movimento Codilon Juno, Grupo UFC, Representações, mais uma grande parceria, mais uma grande novidade em nossas plataformas. Grupo UFC há 33 anos no mercado, agora com a Titãs Tactical Produtasso. Olha só que kit acampamento militar, é assim que você recebe e a própria embalagem já é o seu memorial. Afinal de contas, fazer essas operações que os nossos guerreiros militares vão para a selva fazer precisam ficar registrados, né? Então, ao abrir o seu kit acampamento militar, ele já vem aqui com vários locais, dizendo até o tamanho, para você poder registrar, colocar as suas fotos ao voltar da operação, para registrar aqui os seus resultados. Então, Titãs Tactical hoje tem um mais eficiente e mais resistente kit de acampamento militar do mercado. Beleza? Inclusive, rapidamente falar para os senhores, né? Os potes são impermeáveis, são flutuantes e resistentes até 90 quilos. Mas eu sou um pouco ousado, né? Eu vou fazer aqui uma situação aqui. Qualquer um dos potes aqui, eles suportam até 90 quilos. Eu tenho 105 quilos. Vamos ver a resistência. O produto bom precisa ser apresentado ao vivo. Eu pretendo só ver se eu consigo equilibrar. Eu vou subir, meu amigo Jorge, você tenta pegar aqui, ó, lá no pote, lá embaixo, lá, tá? Eu botei um pano molhadinho só para não escorregar aqui no piso, tá, pessoal? Mas tá aí, ó. 105 quilos. Um, dois, três, vou cair. O equilíbrio acabou. Resistente ao extremo. Os kits são muito bem feitos, os mais completos. E tudo aquilo que os senhores precisarem. Já em nossa plataforma ofc.mercos.com Em categorias, a marca Titãs Tactical. Já fizemos, inclusive, bastante venda semana passada para cá. E é tudo a pronta entrega. Sai imediatamente a todos vocês. Aquele abraço. Tchau, obrigado.